Gente linda, maravilhosa! Vamos aprender hoje a fazer esse conjunto de vasinhos, né? Vamos precisar de garrafa pet de dois litros, né? Pra fazer esse conjuntinho de vasinho, que é a coisinha mais linda, mais fofa, que eu vou colocar a Jax dentro, né? Esse é a Jax aqui, ó. Peça das flores, que é o mais perfumado que tem. É o rosinha claro, né? Peça das flores, ó, dá pra ver. Que aí eu vou colocar um pouquinho em cada vasinho desse, pra poder perfumar seu ambiente. E vocês vão aprender a fazer esse vasinho com garrafa pet, pessoal. Mas antes, já vai dando joinha, se inscrevendo no meu canal e apertando o sininho, né? Pra poder ficar por dentro de coisas lindas e maravilhosas que eu estou fazendo aqui no meu canal, né? No cantinho da Fabi. Então, apesar de perfumar, o teu ambiente, pessoal, vai ficar enfeitadinho a sua estante. O seu rack. Onde você colocar no teu quarto, ó, esse conjuntinho de florzinhas, ó, tá vendo? De vasinhos, né? Fica a coisa mais linda, viu, pessoal? Não sei se dá pra ver certinho, ó. Fica muito lindo. Então, a gente vai aprender como fazer, né? E a gente vai se divertir, né? Fazendo, porque é muito bom esse tipo de artesanato, pessoal. E cura também a depressão, né? Então, pessoal, siga o vídeo aí pra vocês aprenderem como fazer esse vasinho, pessoal. Gente linda, vamos aprender a fazer esse vasinho, que é a coisa mais linda pra decorar o armário da cozinha, a estante, aonde vocês quiserem, mesinha de centro. É muito fácil, pessoal, fazer esse vasinho aqui, ó, com garrafa pet. Você nunca mais vai jogar fora, né? Essas garrafas pets, né? Então, peguei uma, tirei o rótulo, lavei, né? E eu vou fazer um vasinho desses daqui, que vocês vão adorar, pessoal. É muito lindo, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, mas é muito fácil de fazer. Então, eu vou deixar ele aqui, esse vasinho aqui, e vou mostrar pra vocês como eu faço. Não é difícil, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem que acender o fogo do fogão, pegar uma faca bem velha, pessoal. Vocês têm faca velha, com pontinha? Então, vocês vão esquentar a faca, né? Aí, vocês vão modelar desse jeito assim, ó. Vê se dá pra vocês entenderem, ó. Tem que esquentar a faca, fazer esse modelado assim, ó. Tipo uns galinhos, pessoal. É, mais ou menos parecido com uns galinhos, ó. Vai esquentar a faca de novo, porque não dá pra fazer em toda a garrafa, pessoal. Então, aqui tá com o fogo ligado do fogão. Depois, vocês vão ver. Tem que usar a boca do fogo o tempo todo, pra fazer esse vasinho. Senão, não dá certo, ó. Tá vendo? É muito fácil de fazer. Rapidinho, vocês fazem um vasinho lindo. Aí, a florzinha, pessoal, a florzinha pra colocar dentro, vocês colocam a florzinha que vocês quiserem, né? Pra cor que quiser. Então, eu vou dar uma pausinha, pra não terminar aqui, pro vídeo não ficar muito grande, viu, pessoal? Mas já tá assim, mais ou menos, ó. Tá vendo? Vocês vão fazer um tipo de um zigue-zague, né? Mas só que mais afunilado, pra fazer a tipo de umas pétalas, né? Daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês como ficou. A parte do bico, a parte do bico ficou assim. E a outra parte, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Tá vendo? Deu pra entender, né? Deu pra pegar o espírito da coisa, né, pessoal? Então, aqui, eu tô esquentando o biquinho da faca. Aí, ó, fica até vermelho. Agora, eu vou cortar aqui. Cuidado pra não se queimar, viu, pessoal? É muito perigoso esse trabalhinho também, viu? É um trabalho bonito, mas é muito perigoso, porque tem que mexer com fogo, não deixa a criança ficar perto, que não dá muito certo, não. Eu vou cortar aqui o bico, ó. É pra ficar bem modeladinho, por isso que eu esquento a faca, pessoal. Senão, não fica muito bom, não. Aí, ó, tô cortando. Pronto. Aí, ó, ficou assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou baixar a câmera e eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal. Pessoal, então, aqui, eu vou começar esquentando, né? Ó, vou esquentar aqui, pessoal, ó. E vou modelar, né? Depois, eu vou puxar tudo pra fora as pétalas. Vou mostrar pra vocês, ó. Aí, tem que puxar as pétalas pra fora, pra poder fazer o efeito, né, do vazinho, pessoal. Pessoal, é muito fácil de fazer, viu? Então, vamos lá. Pusar o celular entrepé. Agora, eu vou pegar, ó. Vou esquentar aqui no fogo um pouquinho. Vou puxando pra fora. Então, quando você vai esquentando, pessoal, tem que puxar pra fora. Porque ele vai envergar pra dentro. Mas, dá pra puxar pra fora sossegado, ó. Na hora que tá molinho, ele vai envergando pra dentro. Pra poder dar o efeito do vazinho, né? Aí, ela pega e enrola tudo, né? As pétalas. Fica bonitinho, ó. Só puxar pra fora aqui já dá um efeito. Tá vendo, ó? Agora, eu vou esquentar esse daqui, as pétalas, e vou esquentar aqui os lados, dos lados. Vou mostrar pra vocês os lados primeiro, ó. Esse tripé não quer abaixar, pessoal. Não sei o que tá acontecendo. Depois, eu vou estudar um jeito de entender mais esse tripé. Aí, ó. Vocês vão esquentando com a formanda o vazinho, viu, pessoal? Pra ficar mais fininho um pouquinho. Ó. Então, vamos lá. Aí, eu tô esquentando aqui também as pétalas. Tudo no fogo, viu, pessoal? Tudo no fogo, ó. Conforme a gente esquenta, eles vão fazendo esse negocinho aqui, ó. Enrolando pra dentro, ó. Tá vendo? Já tá virando o vazinho. Tá ficando bonitinho. Então, eu vou esquentar aqui dos lados. Daqui a pouquinho, eu já mostro pra vocês como que ficou esse vazinho, né? Tem que ir puxando, pessoal. E tomar... Então, toma cuidado pra não se queimar. Porque é muito perigoso. Então, vou dar uma pozinha. Daqui a pouquinho, eu volto e mostro pra vocês. Gente linda! Então, ficou desse jeito aqui, ó. Foi meio difícil de mostrar, né? Porque eu tava mexendo com fogo, né? Mexendo no fogão. Então, ficou desse jeito. Eu peguei a outra parte, né? Que eu queimei e tem aqui dentro. Ficou assim, ó. Desse jeito, ó. Aqui está o outro, né? Aí, pessoal. Uma dica muito legal, ó. Eu vou pegar o Ajax. É... Peça das Flores. Vai ter um cheiro maravilhoso. Vou fazer um tipo de cheirinho, pessoal. Vou colocar um pouco aqui dentro. Que é pra perfumar o ambiente, ó. Não precisa colocar muito, não. Eu vou dividir. Um pouco dentro desse outro aqui, que já está pronto. Que é esse vasinho aqui. E outro aqui. Aí, eu vou pegar, pessoal. Eu vou decorar com florzinhas, ó. Ai, o cheiro é maravilhoso. Então, eu vou colocar as florzinhas. Qualquer tipo de flor, viu, pessoal. Pode colocar aqui dentro. Pode colocar na estante pra perfumar, né? A sala. Aí, eu vou colocar tudo aqui no meio. Vai ficar um vasinho com cheirinho, né? Um cheirinho delicioso, né, pessoal? Então, fica bem decorativo, ó. É uma ideia fantástica, né? Pra quem gosta de decorar a sua casinha. Bom, então, eu vou colocar uma florzinha aqui. Aí, tem esses raminhos, pessoal, ó. Os raminhos, também pode colocar aqui, ó. Vou dar uma enfeitadinha. Ó, o cheiro tá muito bom. Ai, que delícia. Então, eu vou dar uma pausinha. Daqui a pouquinho, eu volto com o vasinho prontinho pra mostrar pra vocês, pessoal. Então, pessoal, não jogue mais garrafa pet fora, pessoal. Principalmente em rios, na rua. Vamos preservar a natureza. Vamos conservar, pessoal, a nossa vida. Como? Conservando a natureza, né, pessoal? Vamos pegar a garrafa pet. Antes de jogar no rio, vamos fazer vazinhos assim, desse tipo. Muito fácil de fazer. Eu mostrei pra vocês ali. Vai usar a boca do fogão, uma faquinha. E vocês vão fazer esse vaso maravilhoso, ó. Com cheirinho, que vocês podem colocar na estante. Vai perfumar a sala toda. É muito fácil de fazer. Tente fazer, que vocês vão conseguir. Vai ficar lindo, maravilhoso. Igual esses daqui, pessoal, ó. Pode decorar com flor o que vocês quiserem, né? Então, aqui está uma dica pra vocês não jogar mais garrafa pet na rua. E nem jogar no lixo. Vamos reaproveitar, pessoal. Então, o meio ambiente, né? O meio ambiente, ele chora por coisas boas, né? Ele chora e a gente vai fazer coisas boas, né? Com as garrafas pet, ó. Tá vendo? Que coisa mais linda, pessoal, ó. Muito lindo. E o cheiro, ó. Dá pra fazer cheirinho também, pessoal. Vazinho com cheirinho, ó. Então, vamos arrumar um lugarzinho pra colocar aqui. Já vou mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho. Eu já vou mostrar pra vocês o vasinho aqui. Vou tirar isso daqui pra ficar bem estampadinho, como ficou os vasinhos, pessoal. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. É rapidinho. Mas o cheiro tá muito bom. O cheiro tá, assim, ó. Ai, que delícia. Pessoal, então ficou desse jeito aqui. Agora tá dando pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Ficou lindo. Os vasinhos, ó. Tá dando pra focar bem, né? Ficou maravilhoso. Com cheirinho também, ó. De longe. Então, faça vocês também esses vasinhos lindos, maravilhosos. Pra colocar em mesinha. Em cima de micro-ondas. No rack. Na estante. Qualquer lugar, pessoal. Vai ficar lindo, maravilhoso e cheiroso, né? Então, esse vídeo de hoje pra mostrar isso aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês dêem o joinha. Se inscrevam no meu canal e apertem o sininho, pessoal. E façam também esse vasinho que é a coisa mais linda que eu estou vendo agora. E o cheiro desse Ajax é maravilhoso, pessoal.